Liga dos Campeões, segunda mão dos quartos de final, Real Madrid-Bayern de Munique. Na primeira mão, os merengues perderam o jogo nos últimos minutos, mas marcaram um precioso golo fora. Ficou tudo em aberto para o desafio em Madrid, onde os dois clubes vão dar o máximo para garantirem a passagem às meias-finais. Superfutebol, numa supertelevisão, Liga dos Campeões, Real Madrid-Bayern de Munique. Amanhã, às 19h40, em direto, na RTP1. Este programa é-lhe oferecido pela Amstel Malt, patrocinador oficial da Liga dos Campeões da UEFA. A boa notícia é que o meu filho foi selecionado para a equipa. O problema é a sua camisola. Brancos com cores. É um pesadelo manter estes brancos. Ele morreria se ficasse em cor de rosa. Mas eu não tenho que me preocupar. Há um TID. TID com antidesbutante. Limpa o branco perfeitamente, enquanto ajuda a fixar as cores no seu lugar. Eu reparei que os brancos não ficam tingidos. Ficam brilhantes. Afinal, quando ele dá o seu melhor, não o vou deixar ficar mal. TID com antidesbutante. Branco mais branco não há. Branco mais branco não há. Branco mais branco não há. Vodafone. Onde você estiver, está lá. Dentes brilhantes e mais brancos. Mas se sofre de sensibilidade dentária, usa Sensodine Brancamento Suave. Forma uma barreira contra a dor, protegendo os seus dentes da sensibilidade dentária, ao mesmo tempo que os branqueia. Usado diariamente, branqueia os seus dentes, deitando fora a dor. Sensodine. Proteção diária da sensibilidade dentária. Correga Ultra, creme de fixação máxima. Esta consumidora concorda. Mas Sens, não é só um problema para mim. Correga Ultra é o creme fixativo que lhe dá total confiança. Correga e Correga Pastilhas Efervescentes com Oxigênio Ativo, limpam a sua dentadura, deixando uma agradável sensação de frescura. Correga. Fixação e limpeza perfeitas da sua dentadura. Cordurosa. Não seja gordurosa. Goste de si. Frite com óleo mimo. Seja feliz. Bem, o safári. Eu, naturalmente. A fórmula. Onde está a fórmula? Eu sei que ela tem. Tens a fórmula? Porque os homens transpiram até mais 50% que as mulheres. Criamos especialmente para eles o novo Rexona for Men. Máxima eficácia contra a dor e a umidade. Novo Rexona for Men. Nunca falha. Amém. Acertem cheio. Este mês, poupa no mínimo 2.500 euros na compra do seu novo Citroën. Uma oferta de concessionários Citroën. Todos os dias a pele fica mais seca e cansada. É um problema natural, mas já tem solução. O novo sistema hidratante Vazenal Body Wash. O creme de banho rico em argila. Quando usado com o puff, massaja, limpa e hidrata. Hidrata. Um banho tonificante que cuida da sua pele. Novo Vazenal Body Wash. Experimente-o e vai sentir-se bem na sua nova pele. Há gestos que nos fazem sentir mais próximos. E são esses pequenos gestos que fazem os grandes momentos. Superbom. Sabor autêntico. Cá em casa, já não lavamos os dentes com uma pasta normal. Usamos algo que protege toda a boca. Os dentes, as gengivas e o hálito. Aqua Fresh. Não é só uma pasta. É proteção completa para toda a boca. Aqua Fresh são três pastas numa só. Para que tenha dentes fortes, gengivas saudáveis e o hálito fresco. Agora usamos Aqua Fresh. Aqua Fresh. Proteção completa para toda a boca. Citroën Chara. Agora em versão exclusiva. Ainda mais irresistível. Acerta em cheio. Este mês poupa no mínimo 2.500 euros na compra do seu novo Citroën. Uma oferta dos concessionários Citroën. Para limpar eficazmente os seus dentes, pode usar uma escova com filamentos cruzados. Uma com top flexível. E uma com pescoço flexível. Ou então, estas três escovas numa só. Apresentamos a nova Aqua Fresh Max Active. Com filamentos cruzados que removem a placa bacteriana. Top flexível que limpa até os dentes de trás. E pescoço flexível para não magoar as gengivas. Aqua Fresh Max Active. Proteção completa para toda a boca. Porque é que um cabelo encaracolado é igual a um cabelo liso e igual a um cabelo pintado? Porque todos contêm cerca de 10% de água. A água que é essencial para manter um cabelo bonito. Por isso, Duff cria um shampoo hidratante absolutamente novo que retém o nível de hidratação do seu cabelo. Deixando-o solto e suave como nunca. Novo Duff Shampoo. Para uma hidratação imbatível. Sinta a diferença. Novo Cornetto Soft. Derrete corações. Deu olá. Por que é que Ed & Shoulders é o shampoo anti-caspa número um do mundo? Por que é tão eficaz que começa a eliminar a caspa numa só lavagem? Experimente o melhor Ed & Shoulders de sempre. Será o seu número um também. A Vila é o meu autocarro. Quero dizer, era? Desde que decidi cuidar de mim, entre outras coisas, vou ao pé todos os dias para o trabalho. O que parecia ser uma viagem de sonho, transforma-se num pesadelo. Tudo começa quando Barry é confundido com o seu melhor amigo. E descobre que por detrás de uma vida de luxo e glamour, esconde-se um mundo de crime e traição. Intriga e mistério em Identidades Trocadas. Amanhã à noite, na RTP1. José Sócrates e Pedro Santana Lopes. Em direto e em exclusivo, no telejornal da RTP1. Todos os domingos depois das 20, duas das mais importantes figuras da política portuguesa analisam e comentam a atualidade com conhecimento de causa. José Sócrates e Pedro Santana Lopes. A opinião deles é importante para o país. Todos os domingos às 20 horas, no telejornal da RTP1.